sigam meus irmãos, na fé a gente quando pensou em manter a classe de instrução aqui com as mulheres no tempo a gente falou assim, gente não é o melhor espaço para o pretendido é grande, a gente corre o risco de ficar no formato de culto é o segundo culto do dia depois teremos o terceiro às 18 e um dos desafios é que algumas de vocês serão tentadas a ficarem lá nas últimas poltronas e não é didático para a gente, para as professoras elas vão querer, eu as conheço eu conheço as meninas que vão trabalhar com vocês e elas gostam dessa interação do olho no olho da conversa, da pergunta, da resposta então pode ser que que vocês sejam desafiadas e se achegarem um pouco mais a ficarem aqui próximas das meninas eu quero antes de iniciar essa aula eu quero convidar as irmãs que vão trabalhar com vocês eu quero convidar aqui Ana Luíza a Mar Lúcia eu quero convidar a Vanessa a Fabiana o Orlando, eu não sei se ele está não sei se ele entendeu que já que eu estava falando que os homens eram para sair se ele falou, bom, então eu preciso seguir adiante eu quero apresentar essas irmãs elas já são conhecidas da maioria de vocês mas talvez alguns de vocês não conheçam e elas são preciosas são preciosas e Deus há de usá-las aqui Ana Luíza essa jovem senhora que faz parte do nosso time hoje de aconselhamento bíblico ela atende aqui na nossa igreja então aquelas irmãs que porventura em algum momento precisar bater um papo orar então Ana está aí a Vanessa desempenha esse papel além de na vida cristã de estar trabalhando com mulheres fora do jardim também lá no Mackenzie ela desempenha esse papel é procurada a Mar Lúcia há algum tempo dá discipulado na nossa igreja já caminhou com algumas de vocês caminha hoje com a Saf se encontra com elas e uma das premissas dela eu aceito caminhar com a Saf mas tem que fazer discipulado comigo e ela chega assim como boa mineira que é e a Fabiana é um presente para esse ano aceitou o desafio depois de ser vamos e ela eu vou orar e orou e está aqui minha filha você é bem-vinda para compor conosco e nós esperamos que Deus seja propício a você use a sua vida o seu testemunho e você está com as suas irmãs não precisa ficar amedrontado você está com as suas irmãs essas mulheres algumas mais maduras algumas tão jovens elas são as suas irmãs eu quero orar com vocês o Orlando não está ele estava com dengue não sei se tem razão disso que eu não o vejo mas vamos orar por ele também Senhor Deus eu quero te louvar pela vida da nossa igreja essa igreja é tua Senhor as pessoas que aqui congregam as famílias a liderança todos nós somos do Senhor Deus fomos comprados com um preço altíssimo foi o sangue do teu filho que foi derramado que nos redimiu e nós nos alegramos e ao mesmo tempo Senhor há um temor no nosso coração um receio porque a gente a gente sabe da nossa limitação a gente sabe que nós somos fracos mas a gente sabe que o nosso Deus é forte então nos sentimos honrados privilegiados em compartilhar o santo evangelho do Senhor com essas queridas irmãs que aqui estão o nosso desejo pai é que haja crescimento é que nós sejamos cada vez mais conformados a imagem de Cristo Jesus no falar nas nossas ações no pensar e aliás é a tua palavra que diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus a tua palavra diz algo Senhor que eu fico impactado que nós temos a mente de Cristo então pai faz com que isso seja florescido percebido no nosso jeito de ser no nosso jeito de agir no nosso jeito de conduzir a nossa vocação a nossa família oh Deus derrame do teu espírito sobre nós sobre esta igreja e pai que ao final de tudo isso isso redunde em glória para o teu nome e alegria para o nosso coração use a Ana Luísa use a Vanessa use a Marluce use a Fabiana use o Orlando use também os homens que vão estar conversando com os homens aqui do lado o Carlos o Néder o Oswaldo Neto o Cláudio Eringi use os professores lá na classe de as maravilhosas doutrinas da graça a Cris o Leandro o Expedito o Rafael use oh Deus lá na classe com a Juventude o Heitor o Anderson Amorim o Reginaldo a Mariana oh Deus derrame o teu espírito sobre nós use os professores lá com os adolescentes o Robson o Vinícius o Tiago Ramon a Sandra use oh Deus lá no Catecúmes o Presbítero Daniel o Senhor Moreira o Vinícius meu Senhor e use os professores do Departamento Infantil ah Senhor que esse ano seja um ano de solidificação e de expansão para que todos saibam que tu és o nosso Deus que tu és o pastor da nossa vida a quem nós adoramos e a quem nós invocamos em nome de Jesus amém pode assentar minhas irmãs muito obrigado eu tinha acordado com Ana Luísa e com as meninas que essa primeira eu traria essa primeira fala para vocês e eu sou muito grato porque a Débora ela colocou esses planejou e colocou aí para a gente esses slides eu acho que eu estou mexendo aqui no lugar errado isso tem um probleminha aí mas é o seguinte eu quero começar antes de tocar no tema propriamente o tema sobre ídolos do coração primeiro eu quero falar do nosso propósito com a classe o propósito da nossa classe e nós vamos nos esforçar para trabalhar isso com vocês ela tem três propósitos o primeiro é atender ao tema o nosso tema anual você consegue reproduzir qual é o nosso tema anual? você consegue reproduzir? pode reproduzir? poucas pessoas sabem pelo jeito santidade ao vamos repetir com força santidade ao Senhor quando nós pensamos nos temas deste ano nós pensamos que nós precisávamos tocar nisso então um o primeiro propósito nesse propósito maior é tocar nesse ponto santidade ao Senhor é promover a santificação se vamos falar de ídolos do coração está na nossa mente que nós precisamos avançar em santificação precisamos deixar com que a palavra de Deus leia a nossa alma leia o nosso coração e coloque diante de nós aquelas coisas que nós não queremos olhar que nós temos medo de olhar e vergonha de olhar então nós queremos com isso alcançar o tema que nós estamos trabalhando promover a santificação umas das outras da igreja como um todo dos homens da juventude dos adolescentes das crianças nós precisamos avançar nesse tema a segunda coisa é despertar despertar as mulheres da igreja para que elas possam servir umas às outras uma vez que nós fomos santificados uma vez que nós nos tornamos instrumentos úteis nas mãos do Senhor nosso Deus então nosso propósito é despertar em algum momento nós perdemos essa capacidade de servir uns aos outros e isso não é bíblico então nós queremos a partir da temática dizer para as irmãs para aquelas irmãs que às vezes pensam assim mas eu não posso eu não consigo eu não fiz teologia a minha leitura de livros eu li poucos livros sobre o assunto não você pode você vai perceber que você pode você pode porque você já tem o evangelho você pode porque você tem o espírito de Cristo você pode porque você tem a escritura você pode porque você é membro do corpo de Cristo então você vai perceber que você tem condição de servir as suas irmãs a terceira coisa é equipar ou habilitar uma vez que a gente vai estar fornecendo conteúdo bíblico teológico isso não é só para acúmulo pessoal isso é uma delícia quando a gente é bem informado com doutrina da escritura com boa doutrina é uma delícia para o coração a gente compreender certas coisas e perceber a conexão e falar uau isso faz todo sentido eu posso deitar e dormir em paz em razão daquilo que o meu redentor fez mas o conteúdo bíblico vem para equipar você para que você tenha a munição para que você tenha condição de falar as suas irmãs nosso conhecimento comunitário vocês podem vocês conseguem ler o que está aí nós todos conhecemos vocês podem ler em voz alta por favor então veja só todos problema com a ira tem pessoas que são iracundas a gente sabe de ouvir falar e às vezes a gente vê então a gente sabe disso mas o saber disso não é para expor as pessoas a questão é será que nós podemos ajudar será que nós podemos ajudar as nossas irmãs os nossos irmãos a igreja avançar e superar essas coisas a luz da bíblia será que a igreja pode ajudar então esse é um detalhe que nós precisamos que nos leva então ao segundo propósito da nossa classe com o segundo propósito nós queremos criar uma cultura uma cultura de cuidado na igreja uma cultura de cuidado a Ana Luísa no ano passado me presenteou com um livro preciosíssimo muito obrigado Ana estou amando ainda não esgotei mas já cheguei na metade dele criando uma cultura de cuidado na igreja oi irmãs que livro precioso o autor ele vai dizer o seguinte em algum momento da história da igreja nós perdemos essa capacidade de cuidar uns dos outros nós nos tornamos mais voltados mais dirigidos para aquilo que Francis Schaeff chamou de o espírito da época o que é o espírito da época o individualismo egocentrismo essas coisas todas que nós já sabemos mas que nessa época parece que ele está regendo a gente a gente não quer conversa a gente não quer que ninguém se meta na nossa vida a gente não gosta disso porque isso nos tira daquele mundinho que nós estamos que nós achamos que é confortável que é melhor manter assim então nós queremos criar uma cultura de cuidado na igreja e nada melhor para um encontro como esse que vai acontecer aqui mas que terá desdobramento ao longo da vivência de vocês na semana quem sabe vocês serão encorajadas para se encontrar umas com as outras sem a presença dos filhos sem a presença do marido ou estando também porque não há problema nisso estar no ambiente familiar na casa com o marido com os filhos mas o certo é que vocês vão trocar informações bíblicas das lutas que se travam e vocês vão ajudar umas aos outras qual o resultado disso irmãos irmãs muitos nós seremos uma igreja mais forte nós seremos uma igreja com relação mais coesa nós seremos uma igreja mais vibrante os nossos encontros de adoração eles serão alterados porque nós entendemos que nós somos pertencentes uns aos outros e nós não teremos mais receio de sermos cuidados pelos outros de sermos ajudados pelos outros então nós queremos criar essa cultura por que nós queremos criar essa cultura porque a igreja é o agente de Deus para cuidar de pessoas no que diz respeito a igreja nós não podemos esperar o cuidado do governo do governo federal do governo distrital nós não podemos esperar que essas pessoas venham para nos cuidar a função do governo é outra mas a função do cuidado mútuo é da igreja e Deus nos chamou nos deu irmãs isso é um privilégio que nós temos de cuidar uns dos outros de perceber o crescimento uns dos outros eu conversava com com algumas meninas que voltaram do acampamento e elas compartilhavam alguma coisa que no entendimento dela precisa do trato pastoral e eu concordei embora não estando inteirado dos detalhes mas me espantou quando quando elas disseram assim eu eu não quero nem olhar para a cara de fulano pastor não consigo olhar para a cara dele porque o que eu ouvi sobre ele criou uma resistência eu falei pois é mas se o que ele fez é antibíblico a sua postura é tão antibíblica quanto a postura ou as ações dele esse motivo que vocês estão relatando deve ser um motivo para o qual deve empreender uma ação de vocês vocês têm o espírito de Deus estão mais maduras do que pressupõe do que a pessoa então vocês não devem virar as costas devem chegar devem tratar devem dizer o que precisa ser dito com amor e não se afastar e deixar essa pessoa numa situação de isolacionismo não é assim que se porta não é assim que deve-se se processar tudo bem até aí então dois propósitos propósito da classe o segundo propósito é fazer com que nós sejamos uma igreja que tem essa cultura esse negócio da cultura a gente às vezes vai ou conhece igreja a gente fala a cultura daquela igreja é isso pense numa igreja que tem uma ênfase bastante acentuada em assistência social você fala assim olha aquela igreja ali o carro-chefe dela é aquilo o carro-chefe daquela igreja é a música como eles trabalham bem a música nós não queremos que tenham esse desequilíbrio entendeu mas no conjunto da ópera eu estou certo que a cultura de cuidar uns dos outros ela tem mais substância mais embasamento bíblico e nós não podemos deixar de cumprir com o nosso papel numa série que eu estava assistindo no Amazon Prime a pessoa que faz o papel de Hitler ela desconfiava do seu oficial de confiança ele tinha vários oficiais mas tinha um que era próximo que reportava a ele e ele estava desconfiado de que talvez ele estivesse adotando um viés de ser um traidor de delatar o que Hitler estava fazendo daí o oficial ele percebe essa sensibilidade do seu comandante do seu chefe e ele antecipa o comandante como que para amenizar o que de fato ele estava assumindo uma postura mesmo de que iria traí-lo ele antecipa então dizendo assim o senhor tem a minha lealdade ele diz para Hitler e Hitler então diz assim eu não quero sua lealdade eu quero sua devoção lealdade dentro da configuração e da relação militar é algo esperado e não pode ser quebrado é preciso que o soldado tenha bem assentado essa questão dentro da hierarquia lealdade mas o que Hitler estava evocando é um conceito religioso eu quero a sua devoção eu quero a sua rendição eu não quero só que você cumpra o seu papel como soldado como militar que é eu quero mais do que isso irmãos os ídolos os ídolos os falsos deuses eles exigem devoção eles exigem devoção eles querem a nossa prostração eles querem o nosso culto eles querem reger sobre a nossa vida os ídolos eles querem isso e no nosso tema nosso tema é ídolos do coração ídolos do coração é o nosso tema e é sobre esse tema que as nossas irmãs vão conversar com vocês pontuando diagnosticando identificando mas sobretudo oferecendo a solução a solução é a mesma para todos nós é o evangelho o evangelho do senhor jesus a obra do senhor jesus o compreender a pessoa do senhor jesus é que vai fazer com que esses ídolos sejam destronados vencidos e destruídos por que isso e por que a gente precisa trabalhar sobre isso porque existe da nossa parte preste atenção nisso existe uma diligência nossa nós somos apressados em apontar o dedo apontar o dedo é fácil a gente olha para os outros para determinados comportamentos determinadas falas e nós somos dirigentes em dizer ah está vendo eu sabia ah pelo jeito das fotos que eu tinha visto lá no instagram dela aquele jeito e sinalizava que é assim mesmo que ela vive então nós temos tantas vezes essa diligência em ó apontar em acusar as pessoas é fácil detectar o pecado de idolatria na vida do outro difícil mesmo é vê-lo em nossa própria vida por que? porque ele está camuflado na nossa vida ele está escondido entendeu? daí quando a gente vê do outro a gente aponta ah ela é assim ela age desse jeito com certeza o ídolo do coração dela é esse e a gente até identifica mas nós temos uma dificuldade de olhar para o nosso próprio coração e falar tem aqui um usurpador que quer tomar o lugar do meu redentor e ele em alguma medida está regendo os meus passos está governando sobre a minha vida então nós precisamos ver isso então uma vez que nós trabalhamos isso e agora a gente chega então no primeiro eu estou botando o primeiro aqui mas seria o nosso segundo ponto dentro dessa estrutura que eu estou construindo com vocês conhecendo a idolatria sob a ótica popular a gente precisa entender isso porque depois as meninas e o Orlando eles virão e vão ampliar isso com vocês e vocês mais adiante vão falar puxa vida agora sim eu consigo identificar que há um ídolo no meu coração é por isso que eu tenho agido assim é por isso que eu tenho feito isso mas para isso a gente precisa ver um entendimento popular de idolatria quando pensamos no pecado da idolatria quando pensamos primeiro nós pensamos no pecado exterior quando a gente pensa em idolatria a gente pensa num altar a gente pensa num ídolo que foi imaginado pela capacidade da inteligência humana e esse ídolo é tangível então a gente pensa mais nesse prisma exterior é por isso que a gente tem dificuldade de tratar com pecados do nosso próprio coração porque a gente olha a gente tem mais essa capacidade de ser dirigente de ser apressado de identificar aquilo que é externo em segundo lugar pensamos no pecado do outro quando a gente pensa em idolatria a gente pensa no pecado do outro e se a gente vai quem aqui tem familiar que é pertencente a religião dominante do país quem tem? tem? então quando a gente quando eu ia na casa da minha avó ela já é falecida eu pude vê-la entregar a sua vida ao Senhor Jesus ver essa evolução do evangelho trabalhando mas ela além de pertencente a religião dominante ela era o que era que ela fazia mesmo amor? benzedeira ela passava o raminho da arruda Patrícia chegava lá com a Diana e ela falava assim traz aqui a Patrícia a Diana para a vovó passar o raminho nela eu estou vendo que ela está com uma olhada e Patrícia dizia não, Dona Emílio aqui não vai rolar não e quando a gente adentrava a casa da vovó ela tinha lá o seu quadro né da sua devoção dos seus santos né e aquilo era uma demonstração do aspecto da sua idolatria externa e do outro a gente identificava a Dona Emílio certamente é uma idólatra né e ela tinha teve né muitos embaraços com o meu pai meu pai biológico né eu tenho que fazer sempre essa distinção com vocês e fechou com o meu pai não tinha diálogo ela ela fechou graças a Deus que a janelinha foi mantida aberta pra mim e Patrícia criou uma dinâmica porque ela envelheceu tava doente acamada e Patrícia falava assim de 15 em 15 dias nós vamos na casa da bisa de vocês isso falando com José e com a Diana a gente não tinha ainda o João depois o João chegou ela já tava bem no finalzinho da existência dela e aí o José já tocava violão a gente levava o violão e aí o que que aconteceu o que aconteceu com o meu pai não aconteceu comigo ela falava assim você pode orar com a vovó aí eu falava claro vó posso ela entrava pro quarto dela mas antes de orar né vó vamos aqui fazer uma narração né sobre a importância da Virgem Maria a linguagem dela então eu trazia a vovó pra perto vó como a Virgem Maria foi uma mulher especial né Deus escolheu ela dentre muitas outras donzelas virgens pra que ela pudesse ser aquela que haveria de gerar o seu filho de carregar o seu filho eterno que veio pra se tornar um de nós e a gente conversava e depois eu fazia perguntas e orava com a vovó e embora Patrícia daqui 15 dias a gente volta a gente voltava mais uma dose lá pelas tantas eu falei assim vovó a senhora sabe que a morte chega né vó chega pra gente pequeno chega pra gente pra jovem chega pra idoso não é vó sim meu filho isso é verdade e a gente ia avançando na tratativa a morte tá olhando nos olhos eu tinha que tratar isso com a vovó e aí a vovó concordava comigo mas vó a senhora sabe que o Senhor Jesus veio pra nos livrar da morte eterna né a gente experimenta a morte física essa coisa toda estou trabalhando com vovó passo a passo evangelismo tal né lá pelas tantas eu perguntei assim vó a morte se aproxima hein vó e ela se aproxima ela vai olhando pra gente e os sinais vão ficando evidentes e se a senhora morrer hoje pra onde a senhora vai vó pro céu e qual é a segunda pergunta e qual é a segunda pergunta por que vó porque eu creio em Jesus fechou o que meu pai perdeu por identificar o pecado externo e o pecado do outro Deus me deu a graça de acompanhar e ver o evangelho florescer no coração da minha avó mas é assim que a gente faz a gente vê a gente identifica a idolatria dentro dessa configuração popular como sendo algo externo como sendo um pecado do outro em terceiro lugar o pecado específico dentro dessa configuração que a gente vê que a gente conhece que a gente identifica e em quarto lugar pensamos no pecado típico do paganismo as culturas longínguas a gente chega lá e vê aquelas madeiras aquelas coisas todas de tribos indígenas que são identificadas ou na África em tantos outros lugares aí você diz ali tem um paganismo aquilo é a idolatria e nós pensamos na idolatria dentro desse viés litúrgico especialmente dentro dessa configuração da igreja ou da religião dominante do nosso país não é assim que a gente vê geralmente? você já parou para pensar que talvez você mais adiante eu vou tentar resolver esse dilema que constrói que você discípulo amada pelo Senhor Jesus já selada com o Espírito Santo talvez tenha lutado com o ídolo do coração já parou para pensar nisso? que não é só essa configuração popular que a gente deve olhar que isso é mais amplo então nessa classe a gente vai ver isso a gente vai desmistificar desconstruir essas coisas e ver que a Bíblia amplia e lança luz de um modo mais amplo mais profundo fazendo com que a gente tenha coragem de olhar e de encarar e de falar aqui não tem mais espaço para você em nome do Senhor Jesus você vai perder força e será destruído e ele o meu rei há de reinar de modo pleno e cabal sobre a minha vida segundo conhecendo a idolatria sob a ótica bíblica o entendimento bíblico da idolatria é algo que nós vamos ver e precisamos ver a escritura ela amplia nossa compreensão do pecado da idolatria vocês podem abrir esse texto que está em Ezequiel veja que ele agora ele vai lançar luz para o aspecto Ezequiel vai lançar luz para o aspecto interno daquilo que a Bíblia chama em muitos casos de coração Ezequiel por favor capítulo 14 versículo 1 a 5 eu peço a gentileza de que vocês leiam assim que vocês encontrarem alto e bom som eu penso que todas vocês já encontraram vocês podem ler por favor então não me era que eu me encontrei como um dos nossos anjos do carré que se acertaram diante de mim veio a minha palavra do Senhor dizendo Filho do homem estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração progresso para a imprindade que se sentem em frente diante de Deus a caráter de ele que ele se recome portanto fala com eles e dizes assim diz o Senhor Deus qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua imprindade e que é o profeta eu o Senhor e o ele me responderei seguindo o notizão dos seus ídolos para que eu possa apanhar a casa de Israel do seu próprio coração ou quando todos se acarparam de mim para seguirem os seus ídolos então vejam minhas irmãs que agora a Bíblia lança luz para um aspecto que nós não estamos acostumados a olhar no que diz respeito a idolatria o versículo de número 3 diz assim os seus ídolos estes homens levantaram os seus ídolos dentro de que? dentro do seu coração versículo 4 diz assim os seus ídolos dentro do seu coração novamente e assim ele vai trabalhando essa ideia daí a compreensão bíblica que nós precisamos ter de idolatria não é somente da compreensão popular eu quero aqui dizer o seguinte que a compreensão popular não está equivocada ela é parte da verdade olhar para a idolatria do ponto de vista externo do ponto de vista litúrgico do ponto de vista do paganismo daqueles pontos que nós destacamos cinco na verdade não está errado só que a bíblia está chamando o povo de Deus a olhar sobre uma outra ótica a bíblia não restringe não é estrita quanto a compreensão popular pelo contrário ela abarca isso isso é verdade mesmo é por isso que existem os mandamentos não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura mas aqui o texto está dizendo sobre a construção e o alocar de ídolos no coração no coração então quais são as três coisas que nós precisamos ver dentro da compreensão bíblica a idolatria é um pecado interno é um pecado interno é um pecado interno quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Colossenses no capítulo de número 3 que ele está tratando sobre a mortificação da carne o apóstolo Paulo ele vai falar por exemplo de um dos pecados que tem a ver com o nosso materialismo mas que é alguma coisa do coração quando ele diz assim no versículo 5 fazei pois morrer a vossa natureza terrena prostituição impureza paixão lascivia desejo maligno e avareza que é idolatria materialismo o apego a bens o desejo de acúmulo e o acúmulo o ter dinheiro por si só não é pecado o problema é como você lida com ele é se ele está recebendo a sua devoção ou se é você que é senhor dele caso não seja ele está sendo o seu ídolo e todas as manifestações de pecados é a idolatria do coração então a idolatria à luz da bíblia ela é um pecado interno segundo a idolatria é um pecado radical o que a gente quer dizer com isso com radical 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 vem de raiz às vezes a gente usa a palavra radical só para falar daquelas coisas extremas o resbolar é uma vertente radical aquela ramificação do hipercalvinismo é uma versão radical do calvinismo e por aí vai outras coisas só que quando a gente está falando de radical a gente está falando de raiz então quando a gente está falando que a idolatria é um pecado radical é para mostrar que ele é a base ele é a origem dos outros pecados a busca da autonomia que os nossos primeiros pais pleitearam e levaram avante é um tipo de idolatria eles acolheram a mentira do diabo e ao invés de terem autonomia se tornaram escravos de si mesmos idolatria ficaram aprisionados perderam a comunhão com Deus então isso é idolatria mas além disso a idolatria é um pecado universal é um pecado universal tanto do ponto de vista da visibilidade mas sobretudo do ponto de vista interno isso é idolatria então não fiquem receosas não fiquem com medo de vir aos domingos falando será que hoje o negócio vai sobrar é para mim ninguém aqui vai estar trazendo um estudo não é Ana Luísa Marlucci Fabiana Vanessa Orlando ninguém aqui vai trazer estudo como é que é tem um ditado no meio gospel que fala assim aquele sermão foi um sermão sermão carapuça o pastor sabia o que eu estava passando e hoje ele esses dias uma pessoa que visita a igreja falou isso comigo o senhor falou quando o senhor contou a história um dia desse que eu contei sobre arrependimento que mudou minha mentalidade com Deus com família minha esposa essa coisa toda eu contando até o caso ilustrando que tinha a ver comigo e falou se eu estava falando da minha situação eu falei negativo negativo eu estava inclusive contando o que vivi e como eu experimentei a graça de Deus como que o evangelho fez uma revolução aqui dentro do meu coração da minha mente como que eu sou feliz em razão daquilo que aconteceu então as meninas não vão trazer não tenham receio venham porque o propósito do senhor Jesus é levar você ao crescimento a uma maturidade espiritual que talvez já há algum tempo sendo membro da igreja sendo discípula de Cristo vocês ainda não tinham experimentado hão de experimentar não de experimentar hão de experimentar tudo bem até aí AM ou FM já expliquei o que significa FM é que está antenado estou aí estou contigo FM é quando lá na zona rural quando a gente ligava tentando procurar uma rádio AM aquela chiadeira toda não está entendendo nada não conectei nada não tive proveito de nada AM ou FM irmãs? FM um dilema para ser resolvido bom pastor se eu estou falando de negócio de idolatria eu não sou idólatra isso pode acontecer até com a família A com a família B mas comigo não eu sou uma mulher santificadíssima ah se eu não sabe eu sou uma mulher piedosa meu marido sabe muito bem como é que eu sou e meus filhos ah se eu precisa ver se pudesse filmar como é minha vida no dia a dia eu só ia ver que isso não passa nem perto né eu não quero nem ver na verdade eu não quero nem ver o que se passa lá debaixo do seu teto lá com seu marido e com seus filhos mas cria um dilema pastor meu coração já é do senhor jesus eu rompi com os pecados eu deixei tudo e como é que vocês vão falar sobre isso que que é não dá então vamos resolver o dilema né deixa eu botar aí olha aí é o dilema tá lá não consigo ver é um dilema para ser resolvido seria a idolatria uma experiência possível para aquele que foi salvo por Cristo seria dentro dessa configuração na visão popular mas sobretudo na visão bíblica que expande que aprofunda seria possível alguém que recebeu o batismo cristão que veio aqui a frente que falou assim olha eu prometo honrar amar isso aquilo aquilo tudo quanto a gente procede na liturgia da recepção será possível um negócio desse irmãs a questão e a verdade bíblica que vocês conhecem e a verdade empírica isto é da experiência de vocês no dia a dia é os salvos ainda lutam com as forças do pecado a gente luta com isso ainda alguns mais outros menos alguns em outras vertentes mas todos nós lidamos com a força do pecado dos resquícios do pecado algumas vezes eu penso que vocês já gemeram como que reproduzindo o grito de Paulo o bem que eu quero fazer eu não faço o mal que eu não quero fazer eu faço eu penso que algumas de vocês já fizeram promessas promessas aos filhos promessas ao marido e aqui tem meninas ainda jovens que não são casadas já disseram para os pais eu prometo nunca mais farei isso e de repente você se viu enveredando por aquele mesmo lodaçal botando os pés novamente na lama e nós somos nós somos salvos o amor do Senhor não diminuiu nem um tiquinho de nada por conta desses deslizes desses resquícios da lama do pecado que espirrou em nós não deixou de nos amar mas a gente luta com isso então nós precisamos ter coragem para encarar e com o auxílio da graça de Deus do Espírito de Deus olhar para essas questões para a gente ser tratado ser santificado então o crente lida com isso sim depara com isso sim às vezes é uma coisa que a gente já venceu que a gente já avançou ganhou maturidade e de repente aquilo parece que cerca o nosso caminho e aí a gente ao invés de gemer como Paulo a gente geme como Davi o meu pecado está sempre diante de mim nessas horas o que fazer? é preciso dar o brado da vitória que Paulo deu graças a Deus por Jesus Cristo eu sou um miserável mesmo sou vencido em situações mesmo mas não é para ser assim mas mesmo quando isso acontece eu tenho da parte de Deus o Senhor Jesus que venceu por mim e que há de me ajudar a vencer também nessa questão nessa matéria quantas aqui estão entendendo que eu estou falando todas louvado seja Deus então é isso aí três verdades que nós precisamos Ana Luísa ver nessa questão para resolver o dilema porque tem gente que quando depara com essas derrotas circunstanciais da vida na vida cristã elas ficam arrasadas e não tem ânimo porque uma das coisas que o diabo gosta de fazer é lançar vergonha na gente injetar vergonha está vendo aí você de novo você não pode você não consegue o diabo ele é muito astuto ele não quer que a gente tenha alegria da salvação então se a gente acontece por alguma razão incorre num percalço desse ele quer fazer com que a gente fique encurvado escondido foi assim que aconteceu com os nossos primeiros pais e nós carregamos esse DNA do querer se esconder né de não querer a exposição a gente às vezes eu deparo com pessoas que falam assim não eu não queria a exposição e de fato não é fácil mas o caminho é isso daí três verdades a serem assimiladas pra gente não se perder no meio do caminho nem perder a alegria da salvação e em cada encontro de celebração de culto a gente é confrontado pelo evangelho se entristece se arrepende confessa o pecado e a gente recebe o vigor da alegria pra adorar senão a gente se perde quais são elas primeira coisa somos salvos da culpa do pecado você já é salva em Jesus o que Jesus fez foi suficiente pra sua redenção ele pagou a sua dívida ele resolveu aquilo que você não podia resolver então você é salva da culpa do pecado ele destruiu o aguilhão você está salva você não se encontra mais debaixo da condenação mas o segundo ponto nós precisamos assimilar estamos sendo salvos da influência do pecado esse é o ponto é aqui que a gente está no que diz respeito a condenação eterna tudo foi resolvido na cruz lá no Gógota o Senhor Jesus bradou está consumado o Senhor Jesus pegou todo escrito de dívida que constava na forma de ordenanças que nos era prejudicial e encravou no madeiro na cruz não tem condenação mais mas a gente na caminhada estamos sendo salvos a primeira verdade tem a ver com justificação entendeu a segunda tem a ver com santificação é aqui nesse ponto é aqui que nós estamos trabalhando pode ser que alguns ídolos tem encontrado abrigo no nosso coração tem nos atrapalhado na caminhada cristã mas nós estamos no processo de santificação e Deus está mortificando o pecado a presença do pecado em nós conhecer a Bíblia conhecer o sacrifício do Senhor Jesus ombriar umas com as outras criar essa cultura do cuidado nos alavanca nos leva a alcançar a vitória de quando em quando a gente precisa ter pessoas para dizer coisas que nós não gostaríamos de ouvir mas que são necessárias de serem ouvidas e é assim que a gente avança é assim que a gente ganha musculatura espiritual é assim que a gente vai sendo mais parecido com o Senhor Jesus é assim que vocês se tornarão mulheres piedosas humildes mulheres que receberão e que serão percebidas na dinâmica da vocação de vocês que é ampla pelos maridos pelos filhos ou pelos pais de fato essa mulher tem crescido e ela as ações e o jeito dela se parecem mais com o redentor dela Jesus Cristo mas a gente lida com o dilema terceiro seremos salvos da presença do pecado glorificação justificação não estamos mais debaixo da culpa santificação ainda estamos lidando com o dilema a luta da carne com o espírito o espírito quer nos guiar para cá a carne quer pender para cá então a gente está aí nesse dilema como é que a gente resolve é convivendo é conhecendo a escritura é promovendo a santificação uns dos outros e a glorificação quando o senhor Jesus voltar e nos receber em sua glória no novo céu numa nova terra então nada mais desses dilemas dessas inquietações dessas angústias dessas coisas todas desses deslizes que nós temos não terá mais espaço na nossa vida e o nosso corpo será semelhante ao corpo do senhor Jesus e veloemos face a face olho no olho como está escrito na escritura isso ajuda a resolver o dilema se a gente não conhece isso a gente fica prejudicado e encurvado a junção do todo enquanto que a concepção popular de idolatria é de cunho externo o ensino bíblico sobre idolatria é mais amplo pois mostra a sua profundidade interna então nós vamos avançar nisso e vamos receber auxílio maravilhoso quanto a essa questão diante disso estou caminhando já para terminar diante disso perguntamos o que é idolatria aí precisamos trazer uma definição então de idolatria que não são minhas né idolatria tem relação estreita com aquilo que você ama idolatria tem relação estreita com aquilo que você ama e aquilo que você ama se você excede passa do ponto você colocará coisas pessoas conhecimento poder no lugar daquele que realmente deveria ocupar lugar no seu coração e às vezes são coisas são coisas comuns são coisas que não tem problema nenhum ter o problema é o amor que você devota a essas coisas pode ser a família pode ser o carro pode ser a casa pode ser o emprego né no nosso caso é nós que somos brasiliense nós precisamos um ídolo que ronda o coração da gente é essa questão de ser servidor entendeu então às vezes os nossos filhos não emplacam alguns emplacam outros não e eles começam a sofrer porque aquilo virou uma idolatria ele vive em torno daquilo ele vive em torno daquilo e ele acha que se não passar no concurso público ele jamais será feliz ele jamais será satisfeito onde ele está buscando a satisfação na fonte errada a satisfação não tem a ver se é servidor se não é servidor se é um empreendedor se é uma pessoa que trabalha no serviço privado não é isso satisfação tem a ver com quem eu sou em Cristo com estar em Cristo mas a demonstração do nosso amor pode demonstrar o que é idolatria o que você ama o que você ama e quando eu falo de amor eu estou falando de amor que extrapola os limites e faz com que Deus fique de fora dessa coisa toda o que que você ama por ser um pecado do coração a idolatria atinge o seu intelecto atinge a sua emoção e atinge a sua vontade você começa a fazer as coisas pensar as coisas as suas emoções são afloradas a partir daquilo que reflete o que você realmente ama que você aspira o que você deseja e diante desse ídolo você se curva e está sendo regida por ele porque ele atingiu o todo que a bíblia chama de coração de coração algumas definições então primeira definição às vezes são as pequenas coisas que ocupam espaço no seu coração se fosse coisas grandes a gente teria melhor condição de identificar tem aqueles pecados mais gritantes que você olha e você consegue identificar mas aqueles que são mais mais sutis a gente meio que que deixa de lado e eles são tão danosos quanto os grandes porque eles são pequenos agora mas eles vão crescendo eles vão ganhando força quem aqui conhece cupim? conhece cupim? cupim? cupim quando tinha casais lá na roça para casar especialmente daquelas famílias que tinham dinheiro então uma das coisas que o pai fazia questão lá em Minas Gerais em Eunice era de dar a mobília feita da peroba peroba madeira de lei nobre hoje naquela região nossa na minha região lá no Espírito Santo quase nem tem tem uma ou outra até fiquei sabendo que um tempo desse o meu padrasto derrubou uma descuidadamente teve que pagar multa para não ir preso então nesse sentido então acontecia então o fazendeiro olhava aquela peroba que falava é dali que eu vou contratar um macineiro para fazer guarda-roupa mesa cadeiras camas e ele tomava esses cuidados e era uma coisa lindíssima a gente quase vê esse tipo de móveis hoje mas acontecia às vezes que derrubava aquela peroba linda robusta e quando então começava o processo percebia-se que o cupim já tinha danificado parte dela então pense na metáfora do cupim bichinho minúsculo pequeno mas ele que não para ele trabalha dioturnamente durante o dia à noite ele está ali e ele tem a sua equipe tem os seus ajudantes e ele vai corroendo e de repente aquilo vai trazendo um dano irreparável às vezes são as pequenas coisas que ocupam espaço no seu coração são os pecados pequenos são os ídolos que aparentemente são pequenos que não tem força que vão minando a sua espiritualidade e a capacidade de crescer idolatria diz aí Valdeci da Silva Santos pastor presbiteriano idolatria é um amor desordenado a devoção que deveria ser dirigida a Deus é direcionada a outra pessoa desejo elemento atividade e assim por diante isso é idolatria por isso que a Bíblia vem e faz essa apresenta a idolatria nesse prisma mais amplo e mais profundo segunda definição idolatria é a substituição do Deus verdadeiro por um falso Deus um falso Deus eu recebi uma pessoa esses dias que está vindo que vem a igreja esporadicamente uma vez ou outra aí ele falava de uma coisa que a gente já sabe como que na política a gente correu o risco a igreja nós corremos o risco de pegar o Estado o governo e de fazer dele um tipo de ídolo como é que é que você faz do Estado ou do governo um tipo de ídolo é quando você transfere atributos de Deus para o Estado se esse ganhar então agora eu terei uma vida próspera se esse ganhar então minha vida será diferente a gente está transferindo às vezes atributos da soberania que é exclusivo de Deus eu não estou dizendo aqui eu sei que vocês estão me entendendo mas nunca é demais porque está sendo gravado então depois alguém vai falar o pastor da IPG2 falou então é o seguinte você tem que ter toda a cautela e prudência na escolha mas o que nós não podemos é transferir os atributos que são exclusivos deles soberania providência cuidado proteção isso é do Senhor isso é do Senhor para não fazer uma substituição do verdadeiro Deus por um falso Deus e tantas outras situações do dinheiro do conhecimento quem tem conhecimento tem poder sim ou não quem tem conhecimento tem poder irmãs estão aqui comigo sim e pode utilizar disso pode e tantas vezes usa a gente inclusive quando a gente tem conhecimento a gente fica meio seleto nas nossas relações o que fulano pode trazer para mim do ponto de vista do conhecimento só que em igreja não rola em igreja a gente tem que conversar com todo mundo com quem tem conhecimento quem não tem conhecimento com quem fez mestrado com quem não fez mestrado alguém já disse que na igreja o médico deveria lavar o pé do pedreiro o Senhor o Deus que se encarnou lavou o pé de gente não é verdade? então a idolatria é a substituição do verdadeiro Deus por um falso Deus Felipe Fontes é um livro que eu utilizei sobre idolatria acho que a Ana depois vai apresentá-lo eu esqueci qual o subtítulo dele, Ana um pecado ignorado um pecado ignorado eu acho que é isso depois a Ana apresenta aí para vocês a Marlúcia a Vanessa a Fabiana eu acho que elas vão usá-lo também a idolatria é a substituição do criador pela criatura o que implica que qualquer objeto uma ideia uma relação um evento um grupo social ou qualquer outra coisa em que você possa pensar isso é idolatria e na expansão da definição a idolatria também é ou se dá no contexto de nossas decisões escolhas e atitudes qualquer circunstância em que tratamos em que tratamos autotemporal como se fosse eterno terreno como se fosse celestial humano como se fosse divino relativo como se fosse absoluto criado como se fosse criador isso é idolatria então percebam que a gente precisa a cautelar e pedir ao Senhor Deus misericórdia o que acontece então irmãs é que existe uma disputa pelo nosso coração existe uma guerra pelo governo da nossa vida nosso coração é disputado existe uma guerra que se trava o tempo todo e não bastasse isso às vezes nós somos propensos a franquear a entrada para que o intruso indesejado ocupe o lugar que ele não deveria ocupar e eu quero terminar com vocês pedindo vocês que abram a bíblia de vocês nos salmos porque nós vamos fazer essas três orações bíblicas e vamos encerrar a nossa conversa de hoje salmo 19 já que a gente está falando de idolatria e às vezes a gente nem consegue discernir então quem sabe nas nossas confissões no nosso momento de quebrantamento e arrependimento seja oportuno repetir ou rememorar a escritura e na oração falar Deus é desse jeito aí você pode citar comigo salmo 19 versículo 12 até o versículo 14 vamos juntos quem há que possa discernir as próprias faltas absorve-me das que me são ocultas também da soberba guarda o teu servo que ela não me domine então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão as palavras dos meus lábios e o meditado do meu coração sejam agradáveis na tua presença senhor rocha minha e redentor meu com base eu quero pedir uma das professoras que fique em pé e ore nós vamos orar com elas concordando depois nós vamos avançar para a segunda passagem e aí e aí e aí O que é o Senhor? 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 O que é o Senhor?